Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. No juízo final, Jesus é o juiz. O propósito do juiz é a vindicação do caráter de Deus perante o universo por meio do julgamento da humanidade, a começar pelos que já morreram, determinando a recompensa dos salvos e a destruição dos ímpios. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.